Essas fotos conseguidas pelos moradores mostram dois homens em uma moto. Eles são suspeitos de vários crimes na região noroeste de Goiânia. Aqui no setor Morada do Sol, é difícil encontrar quem ainda não foi alvo dos criminosos. Na última ação deles aqui na região, essa senhora que pediu para não ser identificada foi a vítima. Como tudo aconteceu? Eu vim andando a volta ali e veem dois rapazes em uma moto e o da garupa desceu rapidão e me cercou e falou Passa a bolsa, passa a bolsa. Aí eu disparei a gritar, gritei demais, socorro e segurei a bolsa aqui na mão. E ele arrancou a bolsa e eu fiquei com a alça da bolsa segura na mão. E eles levaram tudo que a senhora tinha? Tudo que tinha dentro, meu pagamento, celular, cartão de credo, levou tudo, tudo, tudo. Eu fiquei só com desespero. O que vocês buscam hoje é ter segurança. Segurança, segurança, porque tá demais, segurança. Aqui na rua é difícil encontrar quem ainda não foi visitado nessa visita indesejada dos ladrões. É direto, porque tem um desafio aí, é direto. Para ter carro aqui, o outro fica, o compasso vai pra lá, põe e sai vazado. Quando não é de carro, é de moto, é direto, é direto, é quase todo dia. Para vocês morar aqui nessa situação, tá ficando cada dia mais complicado. É, eu mesmo à noite mesmo, eu só vou pra igreja, vou e volto, não saio pra lugar nenhum mais. Olha a situação aqui de quem trabalha, ó. É assim, o Carlão vai ficar aí pra mostrar pra gente. Aqui é sempre na chave. Essa é a maneira que quem trabalha tem de se sentir mais seguro. Carlão, vai ficar aí. Aqui pra trabalhar, se não for desse jeito, na grade não tem jeito. Não tem jeito. É desse jeito mesmo. Perigoso aqui. É perigoso. Se for desse jeito, rouba mesmo. Rouba tudo. Rouba tudo. Muita gente que já mora aqui há bastante tempo, já não sabe mais o que fazer, porque o pouco que conseguem, esse pouco acaba sendo levado. Vocês aqui buscam hoje essa segurança, né? O policiamento, a intensidade do policiamento aqui pra ajudar vocês ficarem mais tranquilos. É, porque a gente não pode nem vir trabalhar, né? Você carrega uma bolsa, o negro vem e passa e carrega as bolsas da gente. Não tem nem sossego de vir trabalhar mais, não. Francisca mora e tem comércio no setor Morada do Sol há vários anos. Ela já foi assaltada 17 vezes e não sabe como vai fazer pra continuar vivendo aqui. A gente poder viver e trabalhar em paz, porque aqui não tem sossego. Aqui à noite é um escuro ideal. Na esquina aqui, na esquina de cima, é completamente um deserto. Então a gente paga iluminação pública, a gente paga os impostos em dia pra gente ter uma claridade de vida melhor.